Fala galera do YouTube, aqui é o Paulo Matheus Eu estou jogando aqui Minecraft Para o Wii U E eu estou jogando aqui Modo... Mola de neve para o Wii U E é bem legal esse modo Ir no Wii U, o controle é bem mais Comportável, não sei porque A gente está acostumado a jogar Minecraft No PS4, no War Daí eu acho que agora Eu só vou fazer o... Queda no Wii U Não sei se vocês estão percebendo Tem uma música aí tocando de fundo Deixa eu aumentar aqui Tá muito concentrado Bem divertido né Vou ir pra cá ainda pessoal Só tem dois dias Tô... Tô... Tinho bom grau nesse papo Papai Noel verde Que jogue o meu O novo Desjame o meu Desjame ver Vou montar minha capa Aqui eu tenho do Mário Vamos colocar aqui Saiu, meu irmão A outra e a outra Tirei o som aqui Olha o chão bugadão aí Vai demorar ainda um pouco Pra me acostumar com esses controles, né? Que eu tô acostumado a jogar no One, né, pessoal? Ataque o Steven de cá Já, dá tchau, mano Você não é um superman, não Dá tchau Eu acho que esses servos aí estão todos bugados, meu irmão Não sei porquê Vocês viram, né? O cara, ele ficou flutuando lá mesmo Porque não tinha nenhuma plataforma debaixo dele Tchau tô falando com o parkour bugou, mano, não sai mais olha o lag, pessoal muito lag tem essa versão olha o cara parado tô achando que você tá bugadão, meu irmão olha, ó eu virei o mercúrio porque tô parando um tempo, mano olha o cara aí voando aí, ó mano, quanto lag aí agora é só que tá carregando aí, ó ele acha que tem alguém lá não é esperar acabar essa partida que eu acabo o vídeo mano, não dá não, mano tem muito lag que é melhor cortar mesmo aí, ó, o cara ele voou mesmo onde não tinha plataforma confronto tchau, tchau você bugou aí por acaso é é, caiu então, pessoal esse foi o vídeo gostando e até a próxima falou e aí e aí e aí e aí